Joginho, parece que tem uma história interessante. Agora vão ganhar. Pra vitória? Só correr pra vitória agora? O alçapão. Como é que é o alçapão? Aqui é pra fornalha, né? Tô com medo, gente. Sala da caldeira. Um pedaço de metal. Fornalha. Algo na fornalha, um cristal. Parece com... Pare com os spoilers. Quero descobrir as coisas sozinho. Ah, ok. Não tem tinta, tem? Tem 10. Tá usado a tinta, vamos ver. Porra, eu fiz 111 mil pontos. Ah, tô bem. Olha, eu liberei o personagem novo. Qual que é o da... Sniper? Nimbus. Ah, Nimbus. Primeiramente, eu tinha a letra H. Hugo? Não sei. Não gosto do nome Hugo. Agora eu vou ser Roderick. Talvez era melhor ter ficado com o meu último parceiro. Acabou aqui, não tem mais nada. Parece que tem self save toda hora. Olha a chave aqui. Tá. Tô confiante nessa... Eita porra... Mesmo aqui? De novo? Não é uma prisão de verdade? É, mas... É mais. Não quero spoiler. Tá. Brasil. Metal. Ação. Grek! Eu vi alguém no crematório ontem à noite. Um ladrão entrou. Um dos experimentos da imortalidade do alquimista funcionou. De qualquer forma, tenha cuidado. Eu tinha falado que o... Que o upgrade do módulo não contava pra todos, mas contava sim. Acabei de perceber isso. Então não tem vantagem mesmo. É, não tem desvantagem. Pode jogar qualquer um, em qualquer momento. É, eu não sabia. Acabei de ver aqui. Eu vi naquela hora, só. O que foi? Está assistindo algo outra vez? Aham. O que é que esteja adiante não é nada agradável. Se tiver alguma coisa que possa usar pra se curar, faça isso agora. Entendi. Não, então não vou lá, não. Vou lá no prisioneiro. O perdi-cabe eu consigo salvar ele, eu acho. Tem a chave da porta da frente, então não vou ir lá. Você já está dizendo que o negócio está ruim, então não vou ir lá, né? Ah, o negócio do vizinho lá? É, disse que tem um... Como é que chama? Pé de cabra? Não, como é que chama? Tem um barulho, tem alguma coisa estranha ali naquela sala. O bagulho disso ali. Vou focar no bombardeio agora. Tidem a chave. Tidem a chave. Tidem a chave. Tidem a chave. Não consegui quebrar com fé de cabo Agora a minha chave missa quebrou Eu não tenho ferramenta Aí fodeu Tem que sair pela porta da frente Acho que eu posso fazer É o que eu posso fazer Não tem nada que eu posso fazer Para o prisioneiro Materiais e ingredientes Para o laboratório Alexander Dmitia Eu subi Eu senti o vento soprando A chadureza e os tijolos Ah, vou machucar, quer ver? Preciso do martelo Preciso do Marcelo Acho que eu vou ter que lutar com o monstro O monstro lá não adianta, acho que Tu lutou com algum monstro nesse jogo? Não A última coisa que eu fiz Eu precisei de um porrete Para fazer alguma coisa Cadê o alquimista? Está vendo aquele buraco na parede? Esse é o da prisão Quando você brincava com as páginas Esse é na página 84 agora Eu vou ter que ver Onde está? É? 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 Não tem nem metade Segunda guia, e-mails entre ele, comecei a usar uma arma Difícil de amarrar sangue com uma lâmina, parei muito penoso e viú A gente tá sem nenhum personagem com cura É sim, cura é complicado, sejamos juntos Tem esse cara de dolo aqui O cara tá bloqueado por uma viga de... É, esse cara vai dar lá em baixo Eu vou ter que ir lá botar com tal monstro, sei lá o que tem lá em baixo Que coisa que me resta? É o que me resta Não tem outra coisa pra me fazer Me curei, agora vamos ver o que acontece aqui Nossa, três aranhas, wow, gostoso! Matem! 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 Boa no diálogo de madeiras e chama sua atenção Tchau. Eu acho que a gente demorou agora. Deu ruim. Nossa, eu preciso de ferramenta. Acho que eu vou ter que sair fora do meu sonho para poder achar ferramenta. Será que tem? Precisa de uma chave mista para abrir o baú ali. Fiz uma chave mista aqui. Deu ferramenta para poder... É meio inútil voltar para dentro. Eu não achei ferramenta em lugar nenhum. Eu só achei uma só e fiz o pé de cabra ali. Tem um... Tu vai ter que usar um porrete, se não me engano. E é... Eu vou deixar, se quiser de ajuda, acho que eu lembro daqui. O que é? Precisa fazer um ácido também. Tipo, eu já cliquei em tudo então. É o... É o vizinho. É o vizinho? É, o vizinho tem uma porta ali com o vizinho. Tu vai conseguir um porrete com ele. Vai destruir um... Uma parede? É. Fala, Doro. Você quer, Dorinha? Vou ver aqui minha cama, gente. Salve, Fernandão. Você curtiu essa... Cara, eu estou gostando, velho. O pior é que eu estou gostando. Na verdade, não é que eu estou gostando. Estou curioso para... Continuar... A história. E continuar upando o boneco. E eu... Eu é um caso a parte, né? Que eu... Para eu gostar de uma coisa... Precisa muito, não. Eu acho que esse é o fato... Que está me deixando de jogar mais, né? Não quer nem dizer que o jogo é bom. Eu acho que esse é o fato... Que está me deixando de jogar mais, né? Não quer nem dizer que o jogo é bom. Eu vou tentar comer um lanche de novo. Um... Eu bati tanto no vizinho... Que ele não deixa nem eu bater mais. De onde que eu vou arranjar essa porra? De onde que eu vou arranjar essa porra? Preciso de uma ferramenta que minha Misha quebrou. Lúcio. Me fudeu. E agora? Não, a Misha não tem o que fazer, não. Precisa de uma ferramenta para poder... Fazer uma nova Misha para poder libertar ali. Precisa de um negócio para quebrar a parede também lá. Talvez o aço, talvez alguma coisa. Um porrete, talvez. Caralho, Chris. 146 frascos de tinta. Os caras passaram... Ah, eu consigo fazer... Falta uma ferramenta para fazer o... A Misha. Vem para cá, vim. O que é que eu vim? Vem para cá, vim. O que é que eu vim? Vem para cá, vim. Fudeu como é que eu faço isso aqui. Quebrou a Misha. Como é que eu faço agora? Eu não tenho mais a chave Misha Infelizmente Eu não consigo subir lá em cima? Não Ali em cima na verdade não tem nada né Boa gente Acabou os portas, acabou tudo no lugar, onde que eu vou agora? Da clina de fogo Ah tá Sim sim o personagem é massa Na verdade eu tava usando mais o Eu tava usando mais o curandeiro, mas cara é muito curandeiro, comecei a pegar umas partidas com muito curandeiro Então 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 Tava ficando ruim Tô precisando de um acido, precisando de um ingrediente pra fazer um acido na verdade Aí eu tô usando o bombardeio, ele é bom cara, ele dá muito dano Pra mim é um dos que mais dá dano Quando tu falou mula sem cabeça eu achei que tava falando do jogo Ah Ainda fui MVP Tô dando um real e procuraram um Agora Agora falou o negócio do vizinho aqui a marreta Ah falou? É então Eu não sei se tu consegue em todas as opções, mas tem que meter um papo no vizinho Como é? Qual dos vizinhos você é da direita ou da esquerda? Ah Aí eu não lembro, mas é um vizinho que tu já tinha batido e ele meio que fala assim Ah não incomoda Ah Ó o modo granadas de reforço É isso que prende o jogo Tu vai liberando umas coisinhas diferentes O jogo vai te enganando Aí quando tu vai ver já passaram quatro horas jogando o jogo Ai me deu uma marreta O tamanho da marreta O tamanho da marreta Eu vou derrubar o prédio com essa marreta Tem duas portas pra derrubar com essa marreta aqui Tem duas portas pra derrubar com essa marreta aqui Ó uma granada que aumenta temporariamente o ataque Tem duas portas pra derrubar com essa marreta aqui Eu gostei Verde Deixa eu conseguir os ingredientes aqui Chumbo vermelho Enxofre azul Sal verde Falta acho que mais um Tem um grande efeito Ó tem um grande efeito Aqui Ficou mal Ficou mal Eu posso dar uma marretada nele Opa O brisioneiro Opa O brisioneiro É Opa 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 Eu tenho que aproveitar que eu consegui umas conquistas aqui. Escada bloqueada. Passagem tá obstruída. Tá bom, então se tu diz né, se tu diz que é obstruída, então tá já obstruída. Claro que foi. Quem sou eu pode dizer né, que não tá obstruída, se ele diz que tá obstruída. Só pega porcaria também, vai tomar no cu. Me dá um bagulho, uma micha aí, uma ferramenta caralho. Essa porta leva pra fora, não tem fechadura nem nada, como é que eu vou abrir isso? Só abre do outro lado. Eles não tinham intenção de deixar o que me seria embora. Tem que jogar ácido na porta. Pai, eu não lembro os ingredientes que tem pra fazer o ácido. Três ingredientes eu acho. Se for três, eu tenho três já. Caramba, eu não lembro o que é agora. Deixa eu filmar. Não, é aqui não gente. Eu tô vendo o Levi até pela trigésima vez. Onde que era aquela entrada? O que está falando? Deixa eu ver... Caralho, cadê? Onde que eu fazia? O que? Fazer o ácido Tô com 3 ingredientes, acho que é só os fios que eu preciso Não tô lembrado não Andei tanto, já não lembro Na bancada não é Vai pra baixo não Dedicado É aqui, olha Aqui não faz nada Vai no caldeirão O caldeirão vai ferver, vai ferver Guia de fazer o ácido, ler todas as instruções Nunca comece com sal e nunca termine com sal Então o sal é o segundo Tá... Enxofre Chumbo Antes do enxofre Significa que você sofre Quê? Então se o sal é do meio O chumbo é antes do enxofre Então é chumbo, sal, enxofre Chumbo 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 Ué? Ué? Fiz o ácido Uhuuu Vou jogar o ácido aqui O que eu faço com isso aqui? Nada Agora eu consigo jogar o ácido na porta O que eu fiz? Na porta, né? Como que eu tinha que jogar com ácido? A micha já era, né? A micha eu não vou conseguir fazer Errou Que porra Tá porra Que porra Tia porra Nem fudeu Convocar? Quase morrendo. Errou. Nossa, ela convocou mais uma! Ah, chupe no pau. Aranha maldita. Que boa maneira de superar seu medo usando cor da aranha. Ah, gostei do jogo. Lembrou muito o jogo que eu joguei. Ele era bem bobinho. Só que ele era do Game Pass. Como ganhou naquele jogo? Porra, finalmente o cara usou.